Música Olá pra você ligado no canal NET Cidade da sua região É, festa no canal NET Cidade E você é claro, participa disso conosco Porque hoje tem samba no cantinho da várzea Pra você que não é ligado aqui muito no cantinho da várzea Fique por dentro do seguinte Aqui é um espaço onde nós dedicamos ao futebol amador Aqui de Santo André, no ABC Paulista E claro, juntamos o futebol e o samba E deu nisso, essa alegria Aqui hoje, no ABC Paulista A nova morada do samba é aqui no NET Cidade E claro, comigo nesta festa, sem dúvida nenhuma Convido você, tire o sofá da sala Chame toda a sua família e venha sambar conosco Comigo, com você e claro, com o grupo Requinte Fazendo a festa aqui no NET Cidade Pra você Se liga Chora, Cavaco Se eu pudesse beijar por escrito Me daria uma canção de amor E assim, minha carta musicada Cortaria a madrugada sobre o som O tom do meu violão Com você, meu sonho é colorido Mesmo sem dormir, eu fico a te sonhar E assim, sigo os meus pés pelas estradas Quero amar a minha amada E vez em quando se apossou de mim Fez vida em meu sorrir Pois luz no meu anoiteceu Eu já nem sei o que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu, nasceu Eu já nem sei o que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu Se eu pudesse beijar por escrito Me daria uma canção de amor E assim, minha carta musicada Cortaria a madrugada sobre o som O tom do meu violão Com você, meu sonho é colorido Mesmo sem dormir, eu fico a te sonhar E assim, sigo os meus pés pelas estradas Quero amar a minha amada E vez em quando se apossou de mim Fez vida em meu sorrir Pois luz no meu anoiteceu Eu já nem sei o que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu Nasceu Eu já nem sei o que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu Se eu pudesse beijar por escrito Virar num riso de criança Ou numa lágrima de dor Virar talvez uma esperança Virar num riso de criança Ou num sonho que passou Virar Virar é uma eterna serpente solta pelo ar Inundando de felicidade por onde for E assim será Ninguém vive feliz se não souber falar É a palavra mais linda É a que faz cantar Todo samba no fundo Todo samba no fundo é um canto de amor Virar num riso de criança Ou numa lágrima de criança Ou numa lágrima de dor Virar talvez uma esperança Ou num sonho que passou E nesse será do peregrino Sagrada é a sua missão É abençoar a nossa voz Iluminar nosso destino Com a chama da inspiração Ele virar Ele virar Quem nasceu para sempre Pra sempre virar É uma eterna serpente solta pelo ar Vem montando de felicidade por onde for E assim será Ninguém vive feliz se não souber falar E a palavra mais linda é a que faz cantar Todo samba no fundo é um canto de amor Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Todo samba no fundo é um canto de amor Aê, o grupo Requinte fazendo alegria aqui do canal NET Cidade, pra você ligado aí no NET Cidade. Bem, vamos conhecer um pouquinho do Grupo Requinte. Rapaziada, muito boa noite, legal a presença de vocês aqui. Quem é que vai contar como é que surgiu aí o Grupo Requinte? Walter Poli. Ah, tá aí, ele é o cara, hein? Manda prender e manda soltar. Eu tive a ideia de juntar esses meninos, eu juntamente com o Christopher, Christopher ali no Cavaco, que é o músico freelancer de São Paulo. Já tocou com todo mundo. E fazendo uns trabalhos por aí, falei, Christopher, vamos juntar aquela rapaziada, que os meninos estão querendo parar de fazer samba. Você acredita que esses caras queriam parar de fazer samba? Não, aí eu não tenho condição. Falei, meu, tem três garotinhas ali, meninos, três meninos, Kilda Jarrê, Fernando Sanduba e Betinho. Vinha de um outro grupo, outra formação. E o Christopher, como a gente anda muito por aí, fazendo freelance, sertanejo, samba, axé, o que vier. Vamos chamar rapaziada, vamos. Juntou, deu essa croja aqui de sambista. Queria saber também se vocês, é claro, vocês tocam muito na noite. Há muita diferença daquele pagode que a gente ouve muito nas rádios do samba mesmo. O samba que eu até citei aqui, alguns grandes bambambãs do samba. Existe muita diferença para vocês? Ou vocês também acham que é tudo normal? Tem diferença, sim. Vai lá que não tem, vai ser mentira. Mas tem espaço para todo mundo. Tem espaço para pagode, tem espaço para samba, para música aí de sertanejo de universitário, tem para todos os gostos. Só que, para a gente, musicalmente, no ouvido, tem diferença, sim. Dói um pouquinho só ouvir aquilo, não é isso? Eu acho que falta um pouco mais das pessoas também tocarem. Não vou falar nem o samba antigo, nem o samba de raiz, mas é o samba que o povo brasileiro gosta. Com certeza. Sabendo nessa que tem espaço para todo mundo, tem que tocar de tudo. E, muitas vezes, fica só numa coisa, acaba massificando, como a gente diz. E hoje vocês estão tocando muito aonde nas noites aí? Atualmente, estamos fazendo festas, casamento. Tem uma casa em especial chamada Refúgio do Sambista. Inclusive, domingo, estaremos lá. Quem quiser ir lá participar com a gente, estaremos lá domingo. Refúgio do Sambista é que fica em São Paulo. São Paulo, Belenzinho. Rua Júlio de Castilho, 412. Eu estou dizendo isso até para que você fique ligado, porque esse programa, o Samba no Cantinho da Vaz, ele vai para todos os estados que têm o canal do NET Cidade. Então, não é só aqui no Grande ABC, em Santo André, nem só em São Paulo. Para todos os estados, todos estarão vendo esse grande grupo aqui, o Grupo Requinte, que também é um grupo novo, um grupo de um ano de formação. Mas todo mundo aqui já se conhecia e muito. Muita estrada. Todo mundo já rodou bastante. E já vem uma amizade já um pouco antiga. Bem, nós temos mais música. Nós não vamos parar nisso, não. Vamos mais de Grupo Requinte, aqui no Samba, no Cantinho da Vaz. Se liga! Mas o que é que me propagas pelas ruas do prazer é que todo mundo sabe que é despeito de você. Essa vida é um jogo e cada um joga o que tem. Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Mas o que é que me propagas pelas ruas do prazer é que todo mundo sabe que é despeito de você. Essa vida é um jogo e cada um joga o que tem. Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Pra você me censurar Tem que censurar Adão Preferiu viver com a erva Não quis paraíso, não E assim o mundo seguiu No mesmo dia a pazão Todo homem hoje em dia Tem alguém no coração Mas o que é que me propagas Pelas ruas do prazer É que todo mundo sabe Que é despeito de você Essa vida é um jogo E cada um joga o que tem Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Nos caminhos percorridos Encontrei desilusões Encontrei falsas mulheres Maltratando corações Quem é que assim eu desisti Fui em frente e caminhei Hoje até perdi a conta Maltratando as mulheres Maltratando as mulheres Que eu pensei Mas porque é que me propagas Pelas ruas do prazer É que todo mundo sabe É despeito de você Essa vida é um jogo E cada um joga o que tem Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de ninguém? Um dia um ser de luz nasceu Numa cidade do interior E um menino Deus abençoou De manto branco ao se batizar Se transformou num sabiá Todos os versos de um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz então a se espargar Corria a chão, cruzava o mar Levada pelo ar Onde chegava e espantava a dor Com a bolsa do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi pra cantar Para além do do ar Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar É no céu cariá Na esperança de vela Sabiá 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 Que volta vai soar Regria Sem nem você Eu canto agora é só Melancolí Canta meu sabiá Boa meu sabiá A bestão sabiá Até um dia Um dia Um dia Um ser de luz Nasceu Numa cidade no interior E o menino Deus abençoou De manto branco ao se batizar Se transformou No sabiá Dourado Jesus Desprovador E a rainha no seu lugar Sua voz então A se espalhar Corria a chão Cruzava o mar Levada pelo ar Onde chegava e espantava a dor Com a bolsa do seu cantar Mas aconteceu